Abertura Abertura Vem com os Baianeros Vem com os Baianeros A gente curte a mesma onda, o mesmo sol e o mesmo calor Pra desfrutar das maravilhas, do mar de amor que a gente mergulhou Oh, 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 oh O nosso amor bateu com o louco, bateu com o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.